Descubra a magnitude da força extraordinária de Sansão. Sansão, o lendário personagem bíblico, personifica a força física em sua forma mais imponente. Consagrado ao Senhor desde seu nascimento por meio do voto nazireu, ele realizou proezas notáveis que atestam seu poder avassalador. Das mãos que derrotaram um leão, até a inigualável vitória sobre mil filisteus com uma simples queixada de jumento, cada feito é um testemunho da extraordinária força que emanava dele. Não apenas um herói de vigor sobrenatural, Sansão personificava a presença divina em sua vida. Quando se afastou do Senhor, sua força esvaiu-se, tornando-o vulnerável à captura pelos filisteus. No entanto, mesmo cego e enfraquecido, seu arrependimento sincero levou-o a suplicar a Deus por força uma última vez. O resultado? O desmoronamento de um templo filisteu, onde Sansão triunfou na morte, aniquilando mais inimigos do que em toda sua vida. ые bol 기다려.